A porra tá travando aqui esse caralho Aí, tá travando essa porra Só pra me fuder, trava tudo, deixa tudo lento essa porra Jogo do caralho Ainda demora um ano pra subir nesse caralho Só vou morrer nada Tchau Adiantando essa porra Porra Porra, velho Caralho Porra, caralho Caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.